O que aconteceu aí, gente? Ele bateu no outro, no geral. Bateu no outro, no geral? Bateu no outro, no geral. E aí quebrou a janela, foi isso? E tá bom o serviço aqui do BRT ou não? Tá bom. Tá, tá fecha. Tá fecha, tá horrível. Aperto, sofrimento, você tem que sair com hora de antecedência. Não tem ônibus, não tem ônibus, principalmente comigo, tá dando vazão. Estamos sendo tudo prejudicados, só anda em pé, só todo mundo só anda em pé. Todo mundo vai em pé por quê? Não, com a vergonha. Uma com a vergonha mesmo. Minha hora, minha hora, meu ponto é caralho de novo. Bota de sardinha aí, ó. Isso aqui é o Japeri, ó. Isso aqui não tem nada de ligeirão. É o Japeri. Era 10 em 10, agora 15, 15, 20. Tirou 8, 8 segundos, sempre que eu tô comendo essa... Não sei por que hora o ônibus demora tanto pra sair. Um intervalo, primeiro era de 10, minuto 15, o ônibus leva quase 25 a meia hora pra sair. As coisas só andam normalmente quando a Globo tá indo, ele tá aí, tudo ficou bem. Cheio de ônibus, saiu lá, mas tem que pegar o ônibus aqui, ó. Vai montar tudo isso aqui. A gente vê, né, se melhora alguma coisa. Melhoras, piada, né? Mas mais... Tomar balanços. Tomar balanços. Tomar balanços. Tomar balanços.